Muito bem, meus caros, muito bem, estamos aqui ao vivo no YouTube para mais uma aula, a nossa aula de quarta-feira, que essa semana está acontecendo na quinta, que ontem ficamos aqui sem energia elétrica das três da tarde até meia-noite, tá? Não foi brincadeira aqui ontem, mas correu tudo bem, sobrevivemos, estamos aqui prontos para esta aula. A aula de quarta, que vai acontecer na quinta, não é bom? É como aquele salame que eu como de manhã, todo mundo diz que é linguiça, né? É um salame linguiçado. E vocês, estão bem? Tudo em ordem? Olha aí, o José Dex, boa noite, tudo bem? O Misael, muito boa noite. A Aline, minha aluna querida, muito bom ter você aqui, Aline. O Rubem, Rubem Alves, Rubens Alves de Guarulhos. Guarulhos, que beleza, hein? Cléria, Cléia Antunes, muito bom. A Cléia sempre assiste a gravação, hoje vai conseguir assistir ao vivo. Muito bem-vinda, Cléia. O Cap, bom, eu nem sei falar esse nome. Sepp Borrep, boa noite, professor. Depois, explica para nós como é que a gente fala o seu nome, tá bom? Boa noite. A Su Balman, boa noite, boa noite, Su, tudo bem? A Maura, minha querida aluna Maura, tudo bem, Maurinha? Muito bem, Maura lá de São Paulo, está sofrendo com o calor. A Elisabeth Maia, boa noite, professor. Tudo bem, Elisabeth? Está sempre acompanhando meus posts lá no Instagram. O Samuel Bonfim falando de São Luís do Maranhão. Olha que beleza. Isso é uma maravilha, pô. Relivrando a Cristina, direto do Texas. Muito bem, muito bem, Cristina. É um prazer ter você aqui. É um prazer, a Cris tem um canal muito bom, um perfil muito bom lá no Instagram. Cortês, também do, olha, saudações do Piauí. O senhor foi a melhor descoberta de 2022. Muito bom, Cortês Filho, muito obrigado. Ainda bem que foi uma boa descoberta. O Bruno Moraes, boa noite, professor de Manaus. Manaus, que beleza. Estive aí uma vez dando um curso, foi muito bom, muito bom. O Gustavo Canabarro, gaúcho de Passofundo. Que beleza, hein? Muito bom, muito bom. Em nome do livro de Feira de Santana na Bahia. Bom, o Brasil inteiro está aqui, né? Não tem ninguém de Rondônia aí, não? Ninguém de Rondônia, do Mato Grosso. E aí? Rio de Janeiro, não tem ninguém do Rio de Janeiro? Petrópolis, está aí. Itaipava, Petrópolis. Muito bem. Rio de Janeiro, Gabriel. E Minas? E Minas? Não tem ninguém de Minas? Goiás. Corumbá, Mato Grosso do Sul, Augusto. Muito bem, muito bem. De BH. A sua é de BH, em Minas. Belo Horizonte. Cidade linda. Muito bom. Muito bem, muito bem, meus caros. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer. Vamos esperar só chegar um pouquinho mais de gente. Quando der cinco minutos, a gente começa. Tá bom? Combinado? Hoje uma aula importante. Vamos falar sobre... É um tema interessantíssimo. Como é que as perspectivas de um artista podem servir para um escritor. Muito interessante. E o Van Gogh é maravilhoso, né? Não sei se vocês gostam das pinturas dele. Mas eu, particularmente, gosto muito. Gosto muito. Olha, não esqueçam aí de marcar aí no calendário de vocês o dia 8. Dia 8 de maio. Dia 8 de maio começa o nosso evento de três dias. O Despertar da Criação. Vai ser um evento incrível. Marquem aí no calendário de vocês esse dia, 8 de maio. 8 de maio nós vamos começar aqui no YouTube o Despertar da Criação. Vai ser um evento incrível, hein? Tá? Marquem aí para vocês não esquecerem. Sabe como é que é? Sabe? Você tem a folhinha lá na porta da sua cozinha, na porta da geladeira. Vai lá com uma caneta vermelha lá e circunda o dia 8 de maio e escreve do lado assim. Professor Gurgel. Tá? Não vamos perder, hein? Então vamos começar. Vamos começar a conversar um pouquinho hoje. Vai. É um prazer, então, estar aqui com vocês para mais este nosso encontro ao vivo. E hoje nós vamos falar desse pintor incrível que foi Vincent van Gogh. Mas nós vamos falar dele de um modo muito especial, muito peculiar. Muita gente acha que as artes, elas estão separadas. Quer dizer, cada arte tem lá as suas próprias regras e que essas regras não se confundem e não podem se confundir. Quer dizer, que cada arte abraça um mundo específico que é só dela. E as pessoas também acham que a prática dos diferentes artistas também não se mistura. Quer dizer, que a experiência criativa de um músico não é a mesma de um escritor. Que a experiência criativa de um pintor, de um ilustrador, não é a mesma de um escritor. E que um escultor, por exemplo, não tem nada a oferecer em termos de processo. O processo criativo para um escritor. Muita gente pensa assim. Mas essa separação é uma tremenda besteira. Os materiais criativos de cada artista podem ser diferentes. E o resultado final da produção de cada artista também é diferente. Mas o processo criativo, o processo por meio do qual os diferentes artistas se expressam, bom, esses processos dão vida às suas obras. E eles têm mais elementos em comum do que a gente pode imaginar. É o que acontece com o Van Gogh e os escritores. Quando a gente vai ler as famosas cartas que o Van Gogh escreveu durante vários anos para o irmão dele, o Theo, o que é que a gente encontra? Bom, nós encontramos reflexões, encontramos descrições de um método criativo. E encontramos um profundo desejo de se expressar, de encontrar um estilo próprio, uma linguagem própria. Ou seja, experiências exatamente iguais às de todas as pessoas que sonham em escrever ou que já escrevem. Então, vou dar um rápido exemplo para vocês. Em 1885, o Van Gogh passa três dias visitando o Museu de Amsterdã. E ele não está lá fazendo turismo. Não, nada disso. Ele está lá para estudar. Foi visitar o museu para observar a arte dos grandes mestres nos seus mínimos detalhes e aprender com eles. Aprender como eles compõem os seus quadros, como eles harmonizam as cores, como eles formam lá a sua maneira de expressar. E quem leu as cartas do Van Gogh sabe da cuidadosa atenção que ele tinha em relação às cores e à realidade. E de como ele consegue não só pintar, mas também descrever de maneira excitante tudo o que ele vê. A capacidade de observar é a principal qualidade de todos os artistas. E, portanto, também do escritor. Para algumas pessoas, essa afirmação pode parecer óbvia. Mas, assim, grande parte dos problemas enfrentados pelos escritores nasce da desatenção. Ou, nos casos extremos, da incapacidade para perceber que a realidade é, antes de tudo, não o que se passa nas suas cabeças, mas a paisagem do cotidiano na qual eles estão irremediavelmente inseridos. Ainda que eles não queiram participar dos acontecimentos da vida, ou, pior, ainda que eles, por qualquer motivo, desprezem o mundo. Então, assim, nesse sentido, o comportamento do Van Gogh é irrepreensível. Ele não menospreza nenhum pormenor. As minuciosas observações que ele faz no transcorrer dessa carta servem como um roteiro para o escritor que não sabe prestar atenção, ou que se recusa a prestar atenção, ou que considera que as suas próprias divagações, muitas vezes melancólicas, são mais interessantes do que o que está na realidade. Então, durante essa visita que o Van Gogh faz ao Museu de Amsterdã, ele observa, principalmente, uma pintura de Franz Holz, chamada A Companhia do Capitão Renier Réal. É um quadro que mede dois metros de altura por quase quatro metros e meio de largura. Bom, durante o estudo que o Van Gogh faz nesse quadro, ele passa horas observando, ele observa, principalmente, a figura do porte-estandarte, que está na extremidade esquerda do quadro. Então, vejam, por exemplo, o que ele diz na carta. Ele diz assim, esta figura, dos pés à cabeça, ela é cinza. Eu diria que é um cinza-pérola. É um tom neutro, característico, obtido, acho, com laranja e azul misturados de forma a se neutralizarem. Fazendo variar este tom fundamental, tornando-o um pouco mais claro, lá aqui, um pouco mais escuro, o pintor chegou a dar a impressão de que a figura inteira é toda num único e mesmo cinza. Então, vejam que a forma como ele descreve o porte-estandarte mostra que ele não era só um conhecedor das técnicas de pintura, mas ele também era um bom leitor, um leitor cuidadoso de tudo, de toda a realidade. Um leitor que consegue penetrar nos detalhes que um observador superficial não conseguiria perceber. Aliás, nas cartas, ele mostra essa mesma capacidade quando compara, por exemplo, as pinturas do Rembrandt aos textos do Shakespeare. Bom, a descrição que ele faz da figura desse porte-estandarte é extremamente minuciosa e seria cansativo aqui eu ficar aqui repetindo ou lendo para vocês o que ele escreveu. Agora, o importante é que quando a gente termina de ler os parágrafos da descrição, o que é que nós percebemos? Nós percebemos que o Van Gogh poderia ser um ótimo escritor. E eu chego a essa conclusão por quê? Porque se nós não tivéssemos a imagem da pintura, nós poderíamos reconstruí-la parcialmente só com a descrição do Van Gogh. Então, assim, lendo a carta, a nossa imaginação absorve as palavras e nós podemos captar a variação de tons e a perfeita mescla das cores que ele explica. Agora, digam para mim, não é exatamente esse o objetivo do escritor? Quer dizer, todo escritor precisa ter consciência de que ele não vai conseguir repetir na mente dos seus leitores exatamente aquilo que ele pretendeu contar. Mas ele sabe que se a sua descrição for bem escrita, a impressão central vai ficar. A impressão central vai ser marcada, fixada na mente do leitor, apesar das inevitáveis variações de cada imaginação. E quando nós lemos a descrição que o Van Gogh faz desse quadro, nós percebemos outro elemento importante. Ele não fica apenas preso aos detalhes, mas ele consegue descrever o conjunto da obra. E é uma pintura imensa, repleta de detalhes. E, da mesma forma, o escritor deveria ser capaz de fazer o mesmo, de migrar do particular para o geral. E de, sempre que for possível, mostrar como esses níveis de detalhamento da sua história, do seu texto, se justapõem, ou melhor, se intercomunicam. Quer dizer, como os pormenores e o conjunto se apoiam mutuamente, criando uma verdadeira sensação de realidade. Quer dizer, essa carta do Van Gogh nos transmite uma lição importantíssima, a de que a arte nasce da observação. E não de qualquer tipo de observação, mas de uma observação feita com alto grau de atenção e de intensidade. Esse exercício de observar o real, de observar a vida, ele permite que o escritor amplie a sua consciência a respeito a respeito do que ele vê. E vai tornar mais fácil para ele encontrar a palavra adequada para cada elemento que estiver claro na sua consciência. E o processo inverso também é verdadeiro, também ocorre. Por quê? Porque quanto mais o escritor tenta descrever o que ele vê, mais ele aperfeiçoa a sua escrita e mais ele aprimora a sua forma de ver a vida, de prestar atenção nos mais diferentes acontecimentos. Bom, mas para alcançar essas e outras qualidades, o escritor e todos os artistas, eles descobrem por meio da dedicação constante, graças à insistência com que eles se empenham diariamente, eles descobrem um método de trabalho. Quer dizer, eu acho fundamental insistir nesse aspecto da criação literária. Quer dizer, nenhuma técnica, nenhuma rotina de trabalho, nenhum processo cotidiano de criação é concedido ao escritor como se fosse aí um dom mediúnico, mas ao contrário, pressupõe esforço, empenho diário, quer dizer, pressupõe comprometimento. Ou seja, antes de chegar a um método de trabalho ideal que funcione para a sua escrita, todo escritor precisa ter um determinado comportamento diante da própria vida. Bom, e as cartas do Van Gogh estão repletas de referências a esse conjunto de atitudes que o artista, que o escritor deve assumir no seu cotidiano. um conjunto de atitudes que vai conceder ao escritor a liberdade que só a disciplina, só o método de trabalho pode lhe garantir. E há um aspecto fundamental nesse comportamento do escritor para construir a sua rotina de trabalho. É a busca da solidão. E a importância da busca da solidão cresce na exata medida em que nós somos hoje cada vez mais requisitados pela internet, pelas redes sociais, pelos celulares e pelos tablets. Quer dizer, o escritor que vive, então, em grandes centros urbanos, bom, esse é assediado em proporções gigantescas. Por quê? Porque a vida social, o burburinho dos bares, dos programas culturais, das reuniões, das panelinhas literárias, bom, tudo isso parece magnetizar o escritor dia após dia. O Van Gogh diz que, às vezes, é bom ir ao fundo e frequentar os homens. E, às vezes, nós somos até obrigados e chamados a fazer isso. mas, logo a seguir, ele conclui dizendo assim, mas aquele que prefere permanecer só e tranquilo em sua obra e não quer ter mais que uns poucos amigos, esse é quem circula com maior segurança entre os homens e no mundo. E por quê? Por que que aquele que sabe preservar a sua solidão tem mais segurança para escrever? Bom, isso acontece porque a solidão concede independência emocional para o escritor. Os seus textos não surgem para satisfazer esta ou aquela pessoa. A aprovação dos outros, que, de maneira infantil, tantos escritores buscam, a aprovação dos outros passa a ser uma coisa indiferente, porque o primeiro compromisso do verdadeiro escritor está firmado desde sempre apenas com a sua própria consciência. E o Van Gogh diz que, mesmo nos ambientes cultos e nas melhores sociedades e nas circunstâncias mais favoráveis, é preciso conservar algo do caráter original de um Robinson Cruzoet ou de um homem da natureza. E ele completa, você jamais deve deixar que a sua chama interior se extinga, mas você deve cultivar essa chama interior. O próprio Van Gogh experimentou essa verdade depois de um período turbulento, frustrante, em que ele buscou a companhia de outros artistas. E chegou, inclusive, a tentar criar uma espécie de uma comunidade de pintores que dividiriam a mesma casa, colocando tudo em comum. Bom, essa experiência, é claro, que não deu certo. E não deu certo por vários motivos. Mas, assim, principalmente por quê? Porque a solidão concede ao escritor um tipo especial de dignidade, que liberta o escritor da urgência de ter uma aprovação alheia, uma aprovação dos outros. Numa das suas cartas, o Van Gogh diz, se você experimenta a dúvida no seu íntimo, se uma voz diz que você não é pintor, bom, é então que você precisa pintar, meu velho. E também esta voz, bom, ela vai se calar. Quer dizer, o comportamento nefasto, o pior comportamento, quando a dúvida nos assalta, é o comportamento dos imaturos. E o que que eles fazem? Eles correm lá para os seus amigos para contar as suas dificuldades, as suas penas, quer dizer, e o Van Gogh diz que esses, quando fazem isso, eles perdem um pouco da sua energia. um pouco do que eles têm de melhor em si mesmos. E só podem ser nossos amigos aqueles que também lutam contra esse problema. Aqueles que, pelo exemplo da sua própria atividade, estimulam o que há de ativo em nós mesmos. Então, nesse sentido, buscar a aprovação geral é o pior defeito e também ficar aí hesitando. Quer dizer, se o mundo ou as pessoas querem nos prender à vacilação, não podemos recuar, diz o Van Gogh. E quando a gente começa a considerar as coisas com um olhar livre e confiante, nós não podemos voltar atrás e não podemos hesitar. Claro, essa forma de comportamento aí pode nos passar uma ideia errada da responsabilidade, da personalidade do Van Gogh. Por quê? Porque na sua solidão ele não se comporta com arrogância e ele também não fica sempre em busca da fama a qualquer preço. Quer dizer, a respeito da fama, inclusive, ele fala de maneira muito dura. utilizando uma citação do escritor Thomas Carlyle. O Carlyle diz assim, vocês conhecem aqueles vagalumes que no Brasil são tão luminosos que à noite as damas os fincam com alfinetes nas suas cabeleiras? Pois então, a glória é muito boa, mas vejam, a glória é para o artista o que o alfinete é para os vagalumes. Ou seja, a fama, a glória podem prender o escritor, podem acorrentá-lo a um determinado comportamento, ou podem condená-lo a sempre repetir nos seus livros a receitinha que deu certo na primeira vez. O Van Gogh também é claro quando fala sobre qualquer fantasia de superioridade intelectual ou moral do artista. E quem conhece a vida do Van Gogh sabe que se há uma constante na sua biografia, ela se encontra no amor às pessoas simples, aos camponeses, aos mineiros, um amor que deve ser um motivo não só para trabalhar, o Van Gogh diz, mas também para se consolar e se reerguer quando necessário. Quer dizer, esse amor pelas pessoas simples pode parecer para alguns escritores uma resposta imprecisa, ou apenas um sentimentalismo. mas para o Van Gogh essa é só apenas uma parte da forma de entender o trabalho do artista. Ele oferece nas cartas também soluções muito práticas para as dificuldades de expressão, por exemplo. Quer dizer, para ele a única maneira de recobrar o equilíbrio e a serenidade é fazer melhor, ou seja, é insistir de maneira incansável. Outro aspecto fundamental da vida do Van Gogh é o seu amor pela leitura. Ele chega a dizer numa das cartas que o amor aos livros é tão sagrado quanto o amor que ele tem pelo Rambra, que é um pintor que ele admirava. Quer dizer, na verdade, na verdade, ele acreditava que esses dois amores se completam. mas o entendimento do Van Gogh a respeito da leitura vai ainda mais longe. Para ele, ele dizia assim, é preciso aprender a ler, como é preciso aprender a ver e aprender a viver. Então, assim, ele se emociona lendo um pequeno artigo sobre Dostoiévski. Ele admira uma paisagem porque ela faz com que ele lembre de um determinado escritor. Ele se sente feliz, se sente confortado quando encontra lá, numa determinada região, os mesmos ciprestes e os mesmos loureiros que o Petrarca teria visto. E, depois de alguns meses sem ler, ele devora um livro e ele escreve por mão dizendo, isto aqui me cura enormemente. Numa das cartas ele diz que ele quer reler tudo de Balzac. Ele também se encanta com Dickens e vê nos contos de Natal do Dickens enormes afinidades com Thomas Carlyle. Ele avalia, por exemplo, o imortal do Alfonso Dode, diz que é muito bonito, mas bem pouco consolador. pois faz com que ele sinta o nada do mundo civilizado. Bom, o Van Gogh discute longamente com o irmão também sobre um artigo dedicado ao livro Minha Religião do Tostoi. E a conclusão dele é muito interessante, porque é como se ele estivesse profetizando. Ele diz assim, acabaremos fartos de tanto cinismo, de tanto ceticismo e de tanta zombaria. Como isto se dará e o que nós vamos encontrar? Seria curioso poder predizer o que vai acontecer, mas pressentir isso em vez de ver no futuro absolutamente nada além de catástrofes e ver o mundo moderno e a civilização sofrendo por meio de uma revolução, de uma guerra ou de uma bancarrota dos estados carcomidos de uma e lenda e que a lenda e a atribui e a atribui a lenda e a a lenda e a lenda e a Legenda Adriana Zanotto 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 E o mais importante Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto